Fala aí meus queridos, tudo bem? Com vocês aqui quem tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E a dona Ubisoft me convidou pra testar antecipadamente a nova atualização do Rainbow Six Siege A nova temporada, no caso a nova operadora E o novo mapa, o mapa da favela reworkado Sim, a essa altura dos campeonatos vocês já sabem tudo Então eu posso falar e mostrar tudo que eu tenho acesso nessa beta Certo? A gente vai começar falando sobre esse vídeo, vai ser focado na Thunderbird A nova defensora do game, vocês provavelmente estão percebendo também algumas mudanças de layout As mudanças estão bem melhores, tem mudanças muito boas Mas vamos falar nesse vídeo em específico da Thunderbird Que eu sei que é o que tá todo mundo mais curioso, essa personagem E os vazamentos eram reais, tá? Muitos vazamentos rolaram aí, os vazamentos eram reais É uma personagem de defesa que cura E uma galera falava que já era imaginável que isso viria, mas enfim Bom, deixa eu ver o que temos aqui A gente tem um pouco do perfil dela Temos um pouco do perfil dela Eu vou ler o perfil dela aqui, tá? Pelo menos o comecinho, pra gente ter mais ou menos uma noção Não vou ler tudo, tá? Mas se você quiser pular essa parte, se você quiser ir mais pra parte da ação Fique à vontade, tá bom? Só passar na barrinha aí e ficar de olho Mas enfim Aro ou chão, você acha que o equilíbrio ou dá Você acha o equilíbrio ou dá de cara na terra? Nascida nos territórios de Nakoda, de Saskatchewan A primeira lição que Thunderbird aprendeu com a mãe foi a importância da comunidade O primeiro contato com os motores foi no colo do pai Quando ele ensinou a entender dos helicópteros antes que ela aprendesse a pilotar um Sempre ávida por novas experiências, ela se inscreveu no programa Águia Ousada aos 17 anos Onde se superou no treinamento militar básico Embora tenha se beneficiado da orientação de anciãos da comunidade e instrutores indígenas O programa despertou um interesse em preservar e proteger o que ela mais ama O estilo de vida Nakoda Depois de entrar para as Forças Armadas canadenses Thunderbird trilhou o caminho até a escola de aviação Lembrando-se da importância que a mãe dava ao equilíbrio Thunderbird pensou que, já que as FAC lhe ensinaram a tirar vidas Ela poderia aprender a salvá-las Ela concluiu seu treinamento médico básico e continuou servindo como médica aeroespacial O relatório psicológico, eu dou uma cagadinha de leve Aqui tem um pouco dos treinamentos dela, experiência relevante Algumas notas, né? Então, o dispositivo que é uma estação de cura Kona Agente especialista, mina Thunderbird Sky Líder de avaliação, especialista, Lera Finca Melchinova Ó, ela foi treinada, a líder de avaliação dela foi a Finca, isso é legal Quanto à análise, digo que fiquei impressionada com a criatividade e a habilidade técnica Que a Sky usou para montar essa estação de cura Encontrar substâncias biocompatíveis e bioabsorvíveis foi crucial Para o sucesso das cápsulas de espuma de poliuretano O sensor combinado com sua rotação direcional 360 graus Permite que a estação distribua o agente sozinha Permitindo que a especialista coide de outras tarefas e estratégias A estação de cura Kona é quase como ter um membro extra na equipe A adição de quitosana com a pressão de espuma em expansão Pode selar um ferimento maior do que adesivos médicos que cianoacrilato Acho que Doc vai gostar da possibilidade de não mais precisar extrair fibras de ferimentos O único problema da estação é sua inabilidade de distinguir entre amigo e inimigo Embora isso não fosse uma prioridade na sua aplicação prática Isso e sua incapacidade de suportar contusões Embora eu tenha focado em sua capacidade de administrar auxílio médico Não deixei de testar suas habilidades defensivas Resistir danos de lasers e conflagração é uma vantagem desejável Me pergunto se Mira pode dar um jeito de incorporar da tecnologia em nosso equipamento tático E isso aqui já entregou bastante do personagem, bastante do funcionamento dela O servidor está fechado, a gente pode jogar, mas é só para convidados E aqui no Brasil, mano, só deu para formar dois times Espero que dê certo e espero que vocês vão e apoiem os criadores E falem com a Ubisoft para a gente colocar mais e mais criadores Para poder trazer esse conteúdo antecipado para vocês Porque ajuda para caramba Eu vou entrar num lobo solitário para a gente ver isso na prática A funcionalidade do gadget dela, como vocês viram, é uma estação de cura de rotação 360 E o ponto fraco é que cura inimigos além de ser extremamente sensível Eu vou pegar aqui o produção de moedas A gente vai jogar com a Thunderbird Puta, eu devia ter dado uma olhada nas armas, né? Mas ela tem um... A gente pode, a gente fecha com as armas, tá? A Spear e a Spass A Bearing e a Q929 E granada de impacto e C4 É engraçado, né? Ela tem algumas funções bem agressivas Ao mesmo tempo que ela é um personagem de suporte Além de tudo, é um personagem rápido Eu gosto muito da versatilidade dela Mas enfim, vamos... Beleza, Patifinho Fez bem no vídeo Vambora! Tá, o que é a habilidade dela então? Porque é a cura e tudo mais Você coloca essa estação de cura aqui Vai mostrar a área que essa estação pega Certo? Quando a gente passar por aqui, ó Quando ela termina de chegar ali Vocês vão ver Ela vai ativar a estação de cura Ok? E essa estação de cura está ativada Quem passar por aquele círculo que vocês fizeram Vai receber um tirinho de cura, tá? Que é esse aqui Se você tiver com 100 de vida, você vai para 130 Menos que isso, você vai recuperando 30 de vida a cada tiro Vocês podem ver que esse negócio recarrega Quando ele chegar aqui, ele vai dar outra carga de disparo Que são essas bolinhas que a gente viu na descrição da finca Você pode combar vários desses Mas você vai tomar tiro só de um, tá? A gente já fez os testes necessários Mas o esquema talvez seja realmente repensar em posições seguras Aqui no modo caça terrorista, mano Se você tiver nessa defesa de jogar com ela, ela é muito quebrada, tá ligado? Ela é quebrada, por quê? Olha, mais 130 Certo? E se eu não quiser ficar pegando de 130 em 130 Opa, opa Ó, levei um tirinho Levei outro Beleza, me machucou um pouquinho Vou caçar esse cara Deixa ele me machucar um pouquinho A intensidade é essa mesma Passei aqui e já estou 100 de vida de novo 111 Pra vocês verem mais exatamente aí, certo? A minha dela é gostosa Não é uma arma incrível A gente já vai ver as possibilidades de attachments que a arma tem Eu estou com 100 de vida Não rila o refém Mas como eu falei, tem pontos fracos, né? Como a gente viu até no relatório da própria Rapaz, rapaz Espera que eu estou machucado Deixa eu pegar a minha curinha aqui E eu vou ficar por aqui Não estou acertando um tiro, hein, mano? Ainda bem que eu estou jogando em off Ó, já peguei mais uma curinha Porque estão todas pertas Vou reanimar o nosso refém Certo? Tá aí Né? Algumas mudanças de interface Que eu não vou conseguir mostrar Não nesse vídeo, pelo menos Mas eu vou colocar a partida que eu fiz com os meninos Mano, tava o Hit, né? De engenheiro Razá O Jubs É... O Léo Bianchi Mano, muita gente jogou com a gente Foi bem legal O... Vocês vão gostar O vídeo saiu hoje ainda mais O primeiro vídeo eu queria que fosse focado na personagem, né? Porque eu sei que é o que mais esperam Cara A gente está no caça terrorista, obviamente Mas essa skill é muito forte Né? Se... Na verdade você vai ter que montar bem o seu time, né? Então se você tiver um cara mais âncora Um cara que joga bem recuadão ali Um cara que faz talvez um eco Um maestro Mano, deixar isso pra ele É muito forte Porque ele vai ficar parado Curando o tempo inteiro Os inimigos sempre vão enfrentar o cara curado O ideal também talvez seja Intervalar bem Esse... Essa... Essa... O tempo de cada uma delas Pra você ter o máximo de proveito, né? Então tipo Ter sempre uma recarregada, ó Daqui a pouco eu vou bater 100 e pouco de vida Eu vou receber o disparo dessa aqui Ó Ó como eu... Eu já me ferrei bastante aqui, né? Mas já me curei, ó Já vou trocando mal pra caramba esse caça terrorista aqui Mas tudo bem Aqui é o primeiro do dia, né? Sempre assim, sempre assim Mas aí, ó 54 de vida Eles já destruíram um dos meus negocinhos Então vocês podem ver Esse é um dos pontos negativos É realmente bem frágil Eu acho que talvez se eu recarregar Se eu pegar essa carga aqui Será que eu vou conseguir pegar mais? Vamos ver Vamos ver, vamos ver Não, não vai descer Mas tudo bem Passei aqui 84 de vida 30 da curinha Vou ficar por aqui Daqui a pouco eu vou conseguir me curar mais Certo? 114 de vida Cada rodada eu recarrego Vocês podem ver que o tempo de recarga é bem curtinho Eu acho que eles vão deixar isso aqui por uns 2, 3 meses E aí na primeira possibilidade eles devem dar uma nerfadinha nisso aqui Ou curar menos Ou ter uma estaçãozinha de cura menos Enfim Tem bastante coisa que pode, de fato, ser nerfado nisso aqui É bem frágil Um tapinha pra quebrar Certo? Eu gosto das armas dela Eu gosto do fato dela ter 3 de velocidade Eu acho que é um personagem que É... Eu vou... Eu... Praticamente eu acredito que eu devo jogar bastante Mano, de onde? Opa Levanta, moço Ah! Pessoal é divertido, né mano? A arma é obviamente meio fraca, né? Eu vou tentar não atirar na cabeça Agora vamos ver se eu consigo dar só tiro no corpo Ele devia estar miado Porque ele morreu de primeira É pior que terrorista não dá pra ter uma referência muito boa não, né? Eles morrem muito rapidinho Muito rapidinho Tá perdidão, irmão Tá perdidão, tá perdidão Perdidão Como vocês podem ver Gadget forte Funcionalidade maneira Tudo muito interessante No personagem Eu gosto Eu gostei Eu gostei Eu acho que é um personagem que vai dar pra brincar Certo? Como a gente tem mais coisas pra testar Um abraço! É só pra dar aquela aceleradinha Show Pra gente poder fazer uma rotação de personagens e coisas Certo? O mapa Talvez eu faça um vídeo depois só pra gente dar uma olhadinha aqui Ok? Eu vou dar um... Um... Turn back Vamos fazer o segundo teste da arma ali Uma... Algum... Tem um patch note bem complexo Eu vou talvez fazer um vídeo só mostrando as notas que vão estar em teste nesse TTS Mudanças de armas Mas tudo que vocês tiverem vontade já manda aí nos comentários Que eu vou deixar bastante conteúdo bruto Bastante coisa gravada Mas não necessariamente eu vou postar Vai depender obviamente do interesse de vocês Eu não posto Eu não vou postar né meu parceirinho O bagulho é assim mesmo Eu vou manter a C4 Eu não vou pegar granada de impacto não É... Mano C4 e granada de impacto Talvez seja algo que mude depois de um tempo também Talvez granada e arame Acho difícil ela manter a C4? Acho Vamos ver Tamo de espaço 12 agora Dozerona Braba Boa pra ligação Boa pra combate de perto Revolvim Q929 11 balas Colocar a estaçãozinha aqui Tem que colocar em lugares protegidos O ideal é que seu time tenha Alguns Jaegers também Algumas coisas Pra ajudar Mas o boostzinho de vida Que você consegue com isso aqui É realmente um negócio Bem interessante Você pode obviamente Espalhar isso aqui pelo mapa Deixar com os caras Com quem tá marotando Ou você pode mano Colar os 3 Colar os 3 E mano Aqui é minha área de cura Passei aqui Vou me curar É uma estratégia que talvez Talvez você queira ter Na sua partida Com o seu time Você quer fazer esse papel Do suporte Eu acho muito bom Beleza Talvez um laserzinho Alguma coisinha do tipo É uma 12 né mano Deixa eu dar Eu queria dar um rajadão De tiro antes A gente terminar Já passei ali Já me curei rapidinho Na minha região de curas ali Só tomara que nenhum Dos NPC foque aqui Né Em específico Mas talvez Vale a pena Mandar um laserzão Aqui Nessa arma Certo? Cadê? Aparece alguém? Por favor? Oi? Moços? Oi? É um pouquinho de bala Só no pente Eu acho ainda Talvez que a assalto Seja um pouco melhor De jogar com ela Apesar que você pode jogar De 12 SMG Não é desinteressante A distância A gente não tem arma mesmo Né Com essa 12 aqui Mas ela é assim É uma 12 do Rainbow Six Né A gente sabe que funcionam bem Certo? Já deu pra fazer Mais um testezinho Vamos dar uma olhada Com calma Nos attachments Que a gente tem De alternativa Certo? Vai ser interessante É um personagem legal Eu vou falar Eu vou ser honesto pra vocês A minha criatividade Já está em live Aliás Eu estou sempre em live O twitch.tv Barra patife Cola lá Talvez quando esse vídeo For por aí Eu esteja em live Inclusive Links no topo da descrição Tem bastante coisa Tem bastante estratégia Pra fazer com esse personagem E isso é uma parada Que eu gostei bastante nela Eu acho que ela dá Um role A gente vê muito pouco doc E eu acho que ela Talvez entre muito bem Principalmente por causa Da característica De ter 3 de velocidade E não precisar ficar focada Na cura Certo? A gente tem aí A Spear 3.308 Com o quarta chama E o compensador Eu deveria ter montado Ela com o compensador Provavelmente ela funcionaria Bem melhor Eu prefiro o compensador Ele tem o foco De jogar o recuo Agora muito especificamente Vertical Vai entrar no outro Modificações Vocês vão ter mais detalhes No patch note Beleza Eu não vou ver mais nada É isso mesmo As miras que ela tem Deixa eu ver Ela tem miras curtas Show Faz sentido Se não ia ficar broken A Space 15 dela Tem Obviamente Miras curtas Tem o modulozinho De laser Que eu acho que daria Um grau Interessantíssimo Pra arma Skinzinhas basiconas E é isso aí Certo? E é obviamente Eu acho que a secundária Dela tem que ser A Bearing 9 mesmo É uma boa arma Com o quarta chama Talvez Ou com o compensador Vale a pena Depois fazer o teste Dos dois Mas eu acho que Talvez Pra Bearing 9 O quarta chama Funcione um pouco melhor Mas eles falaram Que vão mudar um pouquinho O funcionamento Dos attachments Do compensador E do quarta chama Então a gente vai ter que Ficar de olho nisso Na próxima season Ela tem a pistolinha Eu não acho que vale a pena E ela tem a C4 Que é sempre uma excelente Alternativa Até porque Às vezes Se você quiser fazer ligação Você pode puxar a 12 Você não precisa puxar a biriba Enfim Eu acho que a C4 É uma alternativa melhor Uma agressividade Que combina com um personagem De 3 De velocidade Ainda não temos Headgears e uniformes disponíveis Talvez na TTS Público já tenha Se tiver Vocês confiram Aí E esse é O perfil De Thunderbird Senhoras e senhores Eu espero que vocês tenham gostado Eu espero que esse vídeo Seja o suficiente Para que vocês Não tenham dúvidas Para que vocês Consigam aí Curtir E já matar A curiosidade de vocês Muitas pessoas Estavam na dúvida Se ela ia ser um personagem Que ia soltar um helicóptero No meio do mapa Não Ela é um personagem E suporte Curinha Conforme os vazamentos Que a gente já tinha visto Nesses últimos dias Certo Vocês já podem ter Meios mais atentos Notaram que sim Tivemos mudanças Nos ícones Dos personagens Então ícones Mais cartunescos Mais definidos Com menos detalhes Mas enfim Ficaram bonitinhos São mudanças leves Né Mas a gente vai acabando por aqui Espero que tenham gostado Se gostou Deixa seu like Muito obrigado Tamo junto Um beijo Até a próxima É nóis E tchau Tchau